Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Essas pessoas maravilhosas do meu canal. Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Então, vamos que vamos! Muitas pessoas me perguntam, Carol, você mora de aluguel ou você tem a sua casa própria? E hoje, nesse vídeo, eu vim falar, o que você acha? Será que eu tenho a minha casa própria? Será que eu moro de aluguel? Fica aí a pergunta no ar. Mas antes, a gente vai pedir pra você, porque a gente, ó, eu tô com a garganta falhando praticamente. A gente vem aqui, a gente faz a maquiagem que é cara, a gente se embeleza. Pra você, dá o seu like no vídeo, compartilha com seus amigos e também ativa o sininho. Se inscreve no canal pra que você receba, sim, vídeos sobre educação financeira. Carol Dias me mandou assim, Carol, você mora de aluguel ou casa própria? Eu, Carol, escolhi morar de aluguel, pessoal. Por quê? Eu entendo que tem pessoas que têm. Carol, mas eu tenho sonho da casa própria. Carol, mas eu quero muito comprar meu imóvel pra eu morar. Carol, mas eu amei aquele apartamento, eu amei aquela casa. E aí, não vou ser eu, Carol, que vou impedir o seu sonho. Mas eu moro de aluguel e eu vou falar cinco motivos que eu escolhi pra morar de aluguel. Vamos lá. Primeiro motivo. A pessoa que pensa em comprar um imóvel pra alugar, pra ter um rendimento. Eu vou te contar uma história. Uma amiga minha alugou a casa dela, que é uma casa muito bonita, para um economista. E ela veio me contar que esse economista não pagava o aluguel. Ficou um ano na casa sem pagar o aluguel. É uma tremenda de uma sacanagem, não é? Muita. E aí, o que acontece? Você vai lá, compra o seu imóvel e tudo mais e aluga. Será que essa pessoa que está alugando pode vir a não pagar o aluguel, o inquilino? Será que por sacanagem ou porque às vezes ele está numa situação mais delicada, ele pode não te pagar o aluguel? Você já pensou nisso? E aí, é um problema. Por quê? Ele não vai sair porque você vai bater lá na porta dele. Ô, Nilson, seguinte, você não pagou meu aluguel? Sai aí do meu apartamento. Ou então, você vai começar a ficar nervoso, ansioso, querendo te pagar o aluguel e vai querer matar ele ou brigar com ele. Não faça isso, ok? Então, gente, pensa nisso. Porque se o seu inquilino for sair do apartamento, você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que brigar para receber aqueles aluguéis, você vai ter que brigar para tirar a pessoa do imóvel e isso tudo gera uma dor de cabeça enorme, tá bom? Segundo motivo que eu, Carol, escolhi para morar de aluguel. Pense bem nessa história que eu vou te contar. Eu tinha um amigo que ele tinha um bebê. Tinha acabado de nascer um bebezinho, lindo, maravilhoso. E aí, o que aconteceu, Catoche? Ele tinha um vizinho que era aquele cara, liga aí, que só fazia festa. E aí, o que acontece com o bebê? O bebê não consegue dormir, gente. Atrapalha, sim, a família, atrapalha a rotina. O que esse meu amigo fez? Ele falou, Carol, eu aluguei o imóvel, eu prefiro jogar essa batata quente para o proprietário e eu prefiro sair do imóvel. Afinal de contas, você vai arrumar uma briga com seus vizinhos? Você vai jogar ovo na janela dele para que ele pare? Não. Muitas vezes, essas multas de prédio, o pessoal recebe uma, duas, três e também não faz nada, vai lá e paga e continua a festeira, não é, André? Com certeza. André, você tem uns amigos assim que eu sei. Eu já fui assim também. Eu moro num apartamento hoje e está tendo uma obra no apartamento do lado. Eu, Carol, eu não ligo. Eu quero mais é que meu vizinho mude, mude feliz e faça a obra dele. Mas tem gente que fica aquele barulho de obra e a pessoa, pô, ela estuda às vezes na madrugada, às vezes ela trabalha de casa e incomoda. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar embaixo lá no prédio o dia inteiro no computador e depois subir só para dormir? Não vai. Então, às vezes ela fala, poxa, eu abro mão de morar nesse apartamento e vou morar em outro porque eu preciso trabalhar, preciso estudar. E você, meu vizinho, que tem obra, por favor, continue a sua obra maravilhosa, mas um pouco mais tarde, ok? É, porque às vezes ela incomoda. Então, aí o que acontece? Aquela pessoa pega e fala, putz, vou vender meu imóvel porque não está legal, as pessoas não estão alugando, enfim. Será que você vai conseguir vender o seu imóvel tão rápido? Será que ele tem uma facilidade? Será que as pessoas estão buscando o seu imóvel para comprar? Então, você pode ficar com o imóvel vazio e imóvel vazio tem contas a pagar. E vai sobrar para você, meu caro amigo. Terceiro motivo e que eu já vi acontecer e muito. Pensa nisso, gente. Se você hoje mora num apartamento alugado e você é transferido para uma outra cidade, o que você faz? Poxa, eu não vou mais morar aqui, porque não dá ficar longe para eu ir para um outro estado. Por exemplo, você trabalha em São Paulo e você foi transferido para trabalhar no Rio Grande do Norte. O que você faz? Você alugou aquele imóvel, você sai do imóvel e aluga outro no Rio Grande do Norte. E acontece muito. O que acontece com quem é o dono do imóvel? Perdeu aquele inquilino. E aí, às vezes, demora para alugar de novo imóvel. E aí, às vezes, você vai ter gasto do lado de condomínio, luz, água. Então, pode acontecer. Por exemplo, eu, Carol, hoje eu moro nesse apartamento, mas amanhã, se eu for transferida para algum lugar, eu entrego o meu apartamento e vou morar em outro lugar. E tem um detalhe que eu não sei se vocês sabiam. Isso aí foi o meu, a minha enciclopédia André que trouxe. Se você tiver um contrato numa empresa de um ano, por exemplo, você trabalha lá na confeitaria do Moacir, entendeu? Aí você é transferido com um contrato lá de um ano. O José, você vai ter que mudar para outro estado. E o José, ele tem um contrato no apartamento, mas ele também tem um contrato na empresa. Se ele provar por A mais B que ele precisa mudar de estado, simplesmente o que ele faz? Ele sai do imóvel sem pagar multa, sem pagar nada, porque ele está provando que ele precisa se mudar. E aí, como é que fica você se você tem um apartamento que você alugou para o José? Pensa nisso, vai sobrar para quem pagar as contas, mais uma vez para você, meu caro amigo. Quarto motivo que eu escolhi morar de aluguel. Veja bem, gente, muitas pessoas têm falado de fundo imobiliário. Menino de ouro, coloca aqui um videozinho para o pessoal saber que a gente já falou sobre fundo imobiliário. De fundo imobiliário, você compra uma cota e você vira sócio daquele imóvel ou até mais imóveis em várias localizações. A sua cota ainda pode valorizar. E você ganha um aluguelzinho ali por mês, livre de imposto de renda. E tem mais um detalhe, a liquidez. O que é liquidez? Você vendendo um apartamento hoje, muitas vezes pode demorar. Acontece, se a gente estiver num momento de crise, ainda mais imobiliária, você pode ter que vender o seu imóvel muito mais barato ou até mesmo ficar com ele parado por muito tempo. Então, o fundo imobiliário, você pode vender as suas cotas e ter uma boa liquidez. Então, pensa comigo, o que é melhor? Você ter um imóvel ou você ter vários imóveis e ainda ganhar um aluguel lá por mês, que cai na sua continha ali e sem imposto de renda. Então, por isso que eu, Carol, também escolhi investir em fundo imobiliário e não morar na casa própria. Quinto motivo que eu escolhi morar de aluguel. Vamos lá, minha mãe, por exemplo, a dona Conceição, um beijo, te amo. A dona Conceição, ela tinha três filhos morando com ela. O que aconteceu comigo e com o senhor André Dias? Nós saímos da casa da minha mãe porque hoje a gente trabalha juntos e trabalha mais perto de São Paulo. A minha mãe, ela mora em Cotia e ficou longe. O que acontece com aqueles dois quartos que era meu e do André? A gente usa de vez em quando? Sim, mas a gente não mora lá com a dona Conceição. Então, fica um espaço muito amplo e fica ocioso. Aí eu te pergunto, mas você vende seu imóvel? Você não vende? Será que vende rápido? Será que não? E se você alugasse? Será que você não poderia mudar? Falar, poxa, eu vou mudar para um apartamento menor ou para uma casa menor. Afinal de contas, agora, os meus pombinhos, os meus passarinhos estão voando por aí. E eu não preciso de um espaço tão grande. Esses são alguns motivos que eu, Carol, escolhi morar de aluguel. Mas lógico que a gente entende que às vezes a pessoa tem um sonho da casa própria. Se você tiver esse sonho, procure comprar com segurança. Avalie os juros e tome cuidado para você fazer uma boa escolha. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou pedir para você se inscreva no nosso canal porque a gente quer mudar o... Brasil! Brasil, a gente quer, ó... Galera, ó... Qualquer dia eu venho dançando aqui para dar uma animada. Tá bom, gente? É isso. Um beijo de luz e eu vejo vocês no próximo vídeo.